Relaciona com a pandemia da Covid-19, o governo tem que se ameaça a vida cidadã e o território Timor-Leste. O que é o Estado-Maior FFDT, o Tenente-General Lere Anantimur, o Rousseau e o Mahoto, a coopera o governo. O plano de vacina, o governo tem que se ameaça a vida cidadã e o território Timor-Leste. A vacina do governo Timor-Leste se utiliza da HULUC, o Ministério da Saúde identificou. A Corona é uma prevenção única. Agora a vacina, o Estado-Maior, ainda tem que cooperar com a saúde, a vacina ser. Mas não tem que ter a causa obrigatória, se é marcar sim, sim. Mas a vacina for uma experiência e a nação para que há vantagem de acabar com a comunidade. É muito importante ler. Vacina AstraZeneca no Ministério do Saúde implementa. Tamba reba número de transmissão local Covid-19. Não tem que continuar a sair com os seus trabalhos, e não tem que identificar os seus testes massais na comunidade da capital de Lili. Não tem que ter o município, não tem que ter risco com o vírus referência. Lere atentam, mas que a comunidade abençam o vírus do coronavírus do Timor-Leste. O que insulta o governo que a Covid-19 referência, o governo politizado, o que o sete oitavo governo constitucional. Gasparinha de Sousa, Aniceto Leite, Jemen. Gasparinha de Sousa, Aniceto Leite.